Boa tarde pessoal, estou aqui hoje com o Sr. Valmir e nós iremos buscar a neguinha. Ela é bem bagunceira, como roupa do que ela aprontou já. Eu tenho meus patos, meus galinhas, meus animais, meus criações. Exato, mas numa símbolo eu sei que ela vai aprender bom. Então pessoal, nós vamos levar a neguinha. Ela já tem 10 anos que ela está com a senhora? 10 anos, 10, 12 anos. Então agora ela vai conosco, como todo animal que entra na Hungarca da Fé, ela vai passar por consulta veterinária, avaliação, para que depois ela vá para o nosso abrigo. Então, continuem acompanhando os nossos vídeos, compartilhando e, muito importante, ajude-nos. Seja no semáforo, seja com o nosso carnezinho de contribuição mensal. Esse é o contato conosco pessoal. Obrigada!